Você quer saber as técnicas que eu uso pra lucrar muito com o SteelFrame? Lucrar de uma maneira que ninguém mais lucra. Crescer uma empresa de uma maneira que ninguém mais cresce. Ficou curioso? Você tá entrando nesse mercado, você já tá nesse mercado, você tá buscando resultados, você tá buscando melhorar de vida, né? Não dá mais pra ficar trabalhando igual um louco, igual a gente trabalha, né? Quem trabalha na condição civil sabe disso, trabalha igual um louco. Porra, pra ficar ganhando mixaria no final do mês, gente, ninguém aguenta mais ganhar pouco. Não dá, não dá mesmo, ninguém aguenta mais ganhar pouco. E eu vou te contar agora o que eu fiz, o que você pode fazer. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tenho mais de 100 milhões em obras faturadas por todo o Brasil. E tô aqui pra te dar uma sacada, que isso pode definitivamente mudar sua vida. Então vem comigo agora, fica ligado. Se por acaso você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve nesse momento. Se você ainda não curte o meu vídeo, curte o vídeo. E se você acha que mais alguém vai gostar dele, não deixa de compartilhar esse vídeo, tem uma setinha, compartilha com os coleguinhas. Maravilha! Então vamos lá, é o seguinte. Faturamento não é lucro, você tem que entender. Primeiro ponto é esse. Não é porque eu fechei 100 milhões que eu tenho 100 milhões no meu bolso, enfim. Se não eu tava na Bahamas e não tava aqui no YouTube gravando pra vocês, viu? Então primeiro ponto, não é porque você fechou 100 milhões que você vai ter 100 milhões pra gastar. Tenha isso em mente, tá? Como é que você garante a sua lucratividade, principalmente quando a gente trabalha com um sistema industrializado, que é o Steel Frame. Isso é importante. O tempo todo eu brigo e eu falo que tem diversas maneiras da gente trabalhar na construção civil. Mas a maioria trabalha errado. Qual é a melhor maneira de se trabalhar na obra? Ter uma obra planejada. Obra planejada é tudo de bom. Você tem que planejar sim o tempo todo. E o que é planejamento? Que o povo fala de planejamento. Olha, fala de planejamento e ninguém explica. Eu vou te explicar agora. Uma obra planejada, você tem que ter alguns pontos. Tipo, levantar muito bem a obra. Detalhando a quantidade de material que você vai fazer. Olha, detalha, gente. Levanta, olha. Quantidade de prego que você vai usar na obra. Levanta. Você planilhar. Você, antes de sair comprando e pedindo o material, você buscar maneiras de comprar esse material mais otimizado. Por exemplo, lá no meu curso online, eu falo sobre isso. Melhor maneira de você comprar material. Então, você buscar a melhor maneira de comprar o material a partir daquela lista. Você depois planejar as entregas. Eu vou entregar do material toda uma vez? Eu vou entregar ele aos poucos? Qual que eu vou entregar primeiro? Qual que eu vou entregar segundo? Qual que eu vou entregar terceiro? Como é que vai ser essa parte logística? Logística é fundamental. Depois você vai planejar a sua equipe de produção. Você vai botar todo mundo uma vez? Não. Você vai botar primeiro a galera que faz a fundação. Depois você vai botar a galera que faz a estrutura. Depois o enxapamento. Depois o acabamento. E você vai fazer um planejamento da sua equipe. Da sua produção que você vai ter. Vão ser pessoas variadas ou a gente vai contratar esses caras que são faz tudo? Que faz de tudo um pouco? Tem obra que é melhor se comprar ou faz tudo. Comprar é ótimo. Contratar ou faz tudo. Tem obra que não. E porra, tu vai pegar e separar. Vai usar primeiro uma galera, depois outra, depois outra. Então planejar. Quanto tempo que tem que durar o serviço de cada um? É outro ponto. Então o grande diferencial que as pessoas pecam. Elas não planejarem e não controlarem. Porque não adianta você comprar aquele material e você não controlar se ele está sendo utilizado corretamente. Se ele vai dar, se ele não vai dar. Até quando você comprar, você vai comprar 100% dele ou você vai comprar um pouco faltando porque você já considerou alguma perda? Então tudo isso é você planejar. Eu vejo diversas pessoas que pisam na obra e quando pisam na obra, começam a planejar, listar. Faz aquela lista naquele papel de padaria, né? E aí fica gastando. Cara, tempo é dinheiro. Homem parado é dinheiro. Me dá agonia. Não sei se te dá agonia. Ver homem parado em obra. Eu fico pra morrer. É sério, pra morrer. É a rasgação de dinheiro. A gente dá onda de sentar e chorar. E isso é uma coisa que você tem que ter. Você não pode trabalhar com a sua mentalidade igual a a novenaria. Porque na novenaria, o que a gente tem? Cimento, areia, brito, ferro, tijolo. Acabou. São cinco itens. Qual o planejamento que tem nisso? Não tem muito. Agora, quando você trabalha com sistemas esterilizados, são outros itens, outro processo e outras etapas construtivas. Então o grande erro que eu vejo são as pessoas não planejando. Isso não só pro steel frame, pra tudo quanto é obra, viu? Brasileiro não planeja. E eu vi isso principalmente quando eu trabalhei com a galera de fora na época da Copa do Mundo. Trabalhei com um holandês que Jesus misericórdia. Eu queria matar aquele holandês. Ele me deixava louca. Fiquei um ano e meio trabalhando com o cara. Então o grande segredo é você planejar. Algumas etapas eu passei aqui. Mas cabe a você, aos poucos, entender qual é o seu planejamento ideal. Como é que você faz, como é que você monta o seu cronograma, como é que você monta a sua logística, seus suprimentos, seu planejamento de equipe, seu controle de produtividade. Tudo isso. Existem diversas ferramentas que você pode utilizar. Mas não adianta você também ter elas e não utilizar elas. Não implementar elas. Testar elas. Tudo que eu testei, eu peguei... Juro pra você. Tudo não, né? Grande parte das coisas que eu uso, eu peguei lá fora e testei aqui dentro. Tem coisa que funcionou, tem coisa que não funcionou. Mas o importante é você testar e você encontrar o seu modelo ideal. Curtiu? Gostou? Não deixa de se inscrever. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Outra coisa que você pode fazer também, não deixa de se inscrever na minha lista do WhatsApp. Aqui de baixo que tem o link, né? Do primeiro comentário. Que lá você recebe informações exclusivas, além de ter um contato direto comigo. Grandes beijos. Espero que tenha te ajudado. Ficou pensativo, né? E até a próxima. Tchau, tchau.